Fala galera, sejam bem vindos ao canal do Tio John E dessa vez, vamos fazer um Um unboxing aqui de mais uma encomenda que chegou pra mim Aí, tá bom? Tá aqui ó, chegou aqui pro Tio John Aqui tem que tapar o endereço Que o Tio John, né? Tem que esconder aqui o endereço de onde o Tio John mora, né? É mesmo, é? E aqui vamos abrir O que será que chegou aqui pro Tio John, hein? Vamos abrir aqui Muito cuidado Essas encomendas que a gente compra Pela internet Ela geralmente vem com um pacote Com mais cola do que outra coisa, cara Impressionante Às vezes vem um pacote maior do que tudo aqui Do que o produto que a gente comprou Vamos abrindo Produto muito bem protegido, né? Parabéns aí ao vendedor Teve todo esse cuidado, né? Afinal, nossos correios às vezes não tem tanto cuidado, né? Com as nossas encomendas Então o vendedor teve o cuidado de botar bastante Plástico bolha, né? Pra proteger aqui A sua encomenda pra mim E alguns já estão começando a ver, né? Vamos tirar aqui com cuidado Com cuidado Com cuidado E tá aí, ó O Resident Evil Na versão do Saturno Aqui, ó Vocês estão vendo em primeira mão Mais uma das aquisições do Tio John CD em excelente estado Ó A versão japonesa Biohazard Que é o Resident Evil do Saturno, né? Vamos dar aqui uma conferidinha básica no manual Olha Tá impressionante Nem aquelas Fisgadinhas que geralmente fica aqui na pontinha Que é onde encaixa o CD Não tô vendo, não Infelizmente não veio com Opa Já faria, ia falar besteira Nossa Ah, só veio um flyerzinho, né? Veio um flyerzinho aqui Tudo em japonês, né? Provavelmente um daqueles cartões de resposta de envio Que vinha nos jogos, né? Pra você responder em um pequeno questionário E ganhava alguns bônuszinhos Vamos ver aqui O manual do jogo japonês Muito bacana Mostrando os detalhes aqui, ó Do jogo A barra de vida, né? Seus status Os integrantes, né? Do Bravo e do Alpha Team O Alpha Team é onde a gente joga, né? E o Bravo Team, né? É o time que foi mandado anteriormente, né? Engraçado que como eu tô vendo aqui no Alpha Team É a Jill, né? Ela faz parte do Alpha Team Temos aqui o modo de jogo, né? Aqui o jogo só mostra que ele é compatível com o controle padrão Não sendo compatível com o controle 3D Mas ele aceita o cartão de memória, né? O cartucho de memória Temos aqui a explicação, né? Em japonês tudo, né? Dos itens, das armas, né? Tá aí, galera, ó Resident Evil, né? Pra mim é um dos melhores jogos, né? Que teve, né? Eu ainda considero essa primeira versão Um dos melhores da série, né? Apesar de eu achar o Code Verônica Ainda o melhor jogo da série, né? Inclusive eu tenho também o Code Verônica, né? Na melhor versão dele Que é a versão do Dreamcast, né? Eu tenho a versão do Code Verônica original também Do Dreamcast Que eu considero pra mim É o melhor Resident Evil que já foi feito Mas eu tenho um carinho muito grande, né? Pelo primeiro Resident Evil, né? Primeiro Bionhasa Infelizmente A versão americana Ela hoje custa um preço exorbitante Pra um colecionador Batendo algumas vezes aí Algo em torno de mil reais Novecentos ou mil reais, né? E a opção que nós temos É comprar a versão japonesa Eu tava atrás há muito tempo Dessa versão japonesa Consegui agora, né? Muito feliz Muito legal Ela tem algumas diferenças Em relação à versão do Playstation Que saiu primeiro, né? Essa saiu aqui Acho que um ano depois, né? Se não me engano depois A do Playstation foi lançada em 96 E a do Saturno foi lançada em 97 E veio com algumas diferenças, né? Algumas roupas a mais, né? Alguns itenzinhos a mais Modo de jogo a mais também É... Houve algumas diferenças gráficas também, né? Umas pra melhor Outras pra pior, né? Mas, no geral, é o mesmo jogo No geral, é o mesmo jogo Se você não tiver um olho muito clínico As duas versões vão parecer idênticas pra você E pra mim Também parecem praticamente idênticas, né? Mentira! Com pouquíssimas diferenças, né? E eu gosto muito desse jogo Gosto muito Tá faltando a minha coleção E tá aí agora Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se você gostou, deixa aquele like Tradicional, tá bom? Caso não esteja inscrito Se inscreva no canal Pra acompanhar nossos vídeos, tá bom? E diga aí nos comentários Se você conhecia essa versão do Saturno Do Biohazard, né? Ou Resident Evil Ela também foi lançada no Playstation também Com o mesmo nome também, né? Biohazard também No Japão Tá bom? Deixa aí nos comentários O que você acha, tá bom? Grande abraço aí, galera E até o próximo vídeo Valeu! Tchau